O Torugo dominar, bota no Batata na 99, na metade do campo, sobe forte marcação do Giovani Eduardo, pisa na bola, faz a jogada da manobra, recupera Matheus da Banda, Pedro Souza para o time de Landa Chegou o Sapim, chegou, chegou o Rei, olha o Pedro pra fora De perna esquerda, chuta pra ele ali de fundo O time de fora, o time de fora de dentro Xelão bota na metade do gramado com o Batata que domina no peito, bota para o Eduardo Naceis O Eduardo Naceis na metade do campo, rola para o Tonhão Bate no peito do Giovani, o Torugo tromba com o Giovani Tem o Batata, ele faz o giro, é desarmado pelo Ferrai Luan, ele toca na meia direita com o Matheus da Banda, Pedro Souza Chuta pelo Xelão Spalma Lá vem o Drone, esse que eu tenho, vamos ver quem sobe Já autorizou o juiz, tem gente sozinho Tem gente sozinho, ele cruza na boca do gol, tenta de cabeça, o Xelão domina em dois tempos Eita, tá catando o balbo do goleiro Na metade do gramado, vai Batata, vai Batata, vai Vitor Hugo Na trave, o goleiro faz o milagre Era o Vitor Hugo que tentou o golaço, escantei Lá vem o Drone, vamos ver quem sobe Batata na comança Bota na área, Batata Cruza na boca do gol Tiago Silva, Luan de cabeça Matheus da Banda, Pedro Souza tenta o contra-ataque Rola no Pedro, rola no Pedro Lá Pichola, toca no Matheus Matheus, lá Pichola E recua pro goleiro Zero a zero no marcador Zero a zero no marcador O tempo passa A bola já tá na metade do gramado com o Vitor Hugo Recebido do Alexandre, encara a marcação de três Desarmado, vai Batata, chega Batata Chega o Ferraz Que dá uma rosca na bola Pedro Ximene Ele encara a marcação do Vitor Hugo Desarmado Aí não tem ninguém Aí só tem o Alexandre e tem o Luan que recupera A Fera Giovani no campo de defesa Toca A Fera Tonhão Faz o lançamento Alexandre Olha o gol por cobertura Na rede pelo lado de fora Mala no campo de defesa Bota para Pedro Ximene O Pedro Ximene rola na metade do gramado com o Luan O Checo Silva do Parque abre na direita com o Jovic e o Lapichola Sai do meio, pode invadir o campo assim não Seu tesoura Não pode invadir o campo assim não Não pode invadir o campo assim não, meu amigo Atrapalha o jogo Atrapalha quem joga E o Caba passa perambulando dentro do campo sem nada Tiro de meta para o Cheilão Chegou Iuri Chegou Iuri O Giovani já tá pedindo a falta O juiz só confirma o lateral para o Lapichola Ele domina, faz o giro em cima do Zé do Cuscuz Taca para Matheus da banda Pedro Souza Ninguém consegue abrir o pra cá Tá 0x0 no marcador E o Eduardo Sérgio do lateral para o time de laranja Ferrai, vira pra frente Matheus Ferrai Bota na área, pra ver o que acontece Ele bota na entrada da área com o Luan Camisa número 5 Ferrai na 23 E toca errado para Alexandre Bisteca Ele sai do Matheus Ultrapassa a metade do gramado Bota no Batata na esquerda Ele tem o Tonhão Tabela com Batata Batata recebe Chuta Olha o rebote Balançou Eita que arrota doido foi esse Lenda Marcos Piu Piu Bola no Filó O filho da Ana do Zé Azul Pega o rebote Vitor Hugo Bonitão faz 1x0 Jogo chegando ao seu crepúsculo Tá na hora de acender os refletores Já tá na hora Mas cara Tchau